A tireoide é uma glândula localizada no centro do nosso pescoço. Ela é formada por dois lobos, o direito e o esquerdo, e uma região central chamada ístimo. A tireoide é uma glândula fundamental para executar todas as funções metabólicas e hormonais do nosso corpo. Por isso que a gente diz que ela é uma glândula quase que universal, mas é uma das mais importantes do nosso corpo e do nosso organismo. A glândula da tireoide, na sua fisiologia, que seria o estudo de como ela se forma, como ela se projeta no nosso corpo e as suas ações, tem como a formação de dois hormônios importantes que nascem da glândula da tireoide, que é o hormônio T3, que é a triodotironina, e o hormônio T4, que é a tiroxina, sendo estimulada por um hormônio que é o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. E toda essa ação ocorre através do hipotálamo, localizado em nosso cérebro, que emite ondas de formação de hormônios tireoidianos para que a glândula execute as suas funções primordiais. Dentro da fisiologia da glândula da tireoide também, Bem, como formam-se os hormônios T3 e T4, é muito importante a gente avaliar esses hormônios. Como? O T4 é um produto final da glândula da tireoide, sendo produzido 100% na glândula. Já o hormônio T3, que é a triodotironina, ele é formado 20% na nossa glândula da tireoide e 80% em nossos tecidos periféricos que compõem o corpo. Um exemplo simples, o nosso intestino tem uma enzima ligadora, que é o TGR4, que forma T3 através do intestino. Então, nossos tecidos formam muito mais T3, que é responsável por todas as ações tireoidianas do corpo e todas as funções necessárias da tireoide, do que o próprio T4, que serve para ajudar no estímulo da glândula da tireoide. A glândula da tireoide é uma glândula importantíssima para o nosso metabolismo. Tanto que, quando nós temos algumas alterações tireoidianas, nós podemos ter o nosso corpo um pouco lento, um pouco vago, com lentidão, cansaço, desânimo, indisposição, dentre outros sintomas. Podem ter variações intestinais, pode ter as variações menstruais, pode ter variações hormonais. Muitos pacientes que vêm ao meu consultório têm alterações tireoidianas, mas muitas vezes não sabem o que é ou não sabem que tem esse problema. E acham que os sintomas relacionados à tireoide podem estar relacionados mais com o cotidiano, o trabalho, os estresses do dia a dia, situações familiares, enfim. Então, é importantíssimo para regular esses fatores. A tireoide também é um fator muito importante para a nossa saúde mental, nossa saúde de peso. Ela é importante para controlar o peso corporal do corpo. A tireoide é importante para manter a temperatura basal do nosso corpo regulada. A tireoide é importante para manter as funções renais dos rins, as funções hepáticas do fígado, a função pancreática, dentre outras funções como ovariana e testicular. Por isso, o grau de importância dessa glândula e manter o controle da tireoide faz tão bem para a nossa qualidade de vida. A tireoide é importante para a nossa saúde mental,